Uma mulher de 19 anos foi à casa do ex-companheiro Alexandre Cadê Você, no setor São Leopoldo, em Goiânia, buscar o filho de 3 anos que estava com o pai. Ela fez uma operação de resgate, a gente vai entender essa história, só que ela convidou três comparsas para meio que invadirem essa casa. O desfecho da história, quem tem é o repórter Douglas Fernandes. Inclusive, entre essas pessoas que foram com ela nessa casa aí, no setor São Leopoldo, que fica na região leste da capital, está o irmão dela, um menor de idade, que também participou de toda esta confusão. E esta confusão resultou no que três adultos, esta mulher e os outros dois adultos, eles acabaram sendo iniciados por uma série de crimes. Quem vai dar mais detalhes do que teria acontecido, porque a polícia agiu rápido nesse caso, é o Tenente Coronel Euler Filho, que está aqui ao meu lado. Tenente, explica para a gente que confusão foi essa. Essa mulher chegou juntamente com esses rapazes nesta casa, exigindo que o pai da criança entregasse o filho a ela. Boa noite. Isso, boa noite Silvia, boa noite Douglas. É uma briga familiar que estava ocorrendo por conta da criança. A vítima, de acordo com a vítima, o Gustavo, o pai da criança, queria que a mãe fosse mais presente na vida do filho. E constantemente havia brigas com a ex-esposa. E diante dessas brigas, a Kathleen, que foi presa, ela foi com mais três indivíduos na casa da vítima para pegar essa criança. Chegando lá, houve aquela confusão. E o Luan, que foi preso, que estava dentro do Fiat Uno, efetuou os disparos assim que eles pegaram a criança com o pai. Uma confusão que poderia se transformar numa tragédia, porque naquele momento as imagens mostram, eles estão na porta da casa desse rapaz, com o filho de três anos logo atrás ali do portão. Poderia um dos disparos ter acertado alguém fatal ali, né? Poderia ter ocorrido o disparo, inclusive, na criança, né? Uma pessoa sem preparo poderia ter acertado alguém, inclusive a criança. Graças a Deus, os policiais do 3G, o batalhão, subordinado ao Comando do Policiamento da Capital, que hoje é comandado pelo Coronel Câmara, efetuou a prisão desses indivíduos de forma rápida. Tivemos o apoio do batalhão, da Companhia de Cães, que é o CP Cães, onde dentro da residência nós conseguimos achar várias porções de droga, achar a arma utilizada no crime. Vamos explicar direitinho essa parte aí, porque a partir do momento que vocês analisaram as imagens do circuito de segurança, não foi difícil identificar os rapazes e a mulher que aparecem nessas imagens. Aí vocês foram ao encalce deles. Não foi difícil, porque já era conhecido pelos policiais do 3G Batalhão. Já conhecíamos o Daniel, que foi preso, já conhecíamos o Kaique, que inclusive já tem passagem, já foi apreendido por tráfico de drogas, por roubo. Então, diante das imagens que nós colhemos, nós conseguimos identificar as pessoas e efetuamos a prisão dos mesmos. Na casa de um deles, vocês encontraram com a ajuda dos cães parejadores drogas e a arma utilizada nesta confusão. Tivemos que pedir a ajuda do batalhão da Companhia de Cães, porque era um lugar muito insalubre e muito difícil de acesso, muito acúmulo de lixo, muita coisa que dificultava. E como eles não falavam para a gente onde estava a arma, os cachorros, os cães farejadores conseguiram encontrar essa arma, conseguiram encontrar várias porções de droga naquele local. É importante a gente frisar que esta mãe, do filho de 3 anos, o pai queria que ela fosse mais participativa, porque eles terminaram o relacionamento, só que ela se afastou do filho e estava vivendo uma vida que o pai considerava não ideal para criar a criança. Essa era a reclamação dele. De acordo com a vítima, era isso que ele queria, porque ele precisava trabalhar, ele precisava no dia fazer uma entrevista de trabalho e precisava que a criança ficasse com a mãe. De acordo com ele, a mãe estava afastada devido às amizades que ela estava tendo ali na região. E naquele dia, naquele momento, ela estava na companhia daqueles rapazes, curtindo a vida. Curtindo a vida, possivelmente usando droga, devido às drogas que nós achamos. E diante daquilo tudo, ela ficou com raiva, diante das diversas brigas que os mesmos estavam tendo. E foi lá com mais três, planejado, não foi ali à toa, foi planejado aquela situação, sabia que o Luan estava armado, tanto é que ele efetuou disparos assim que ela pegou a criança. No começo aqui da nossa conversa, eu disse que eles, depois da confusão, se envolveram em vários crimes. Dá para explicar em que eles serão indiciados? Eles serão indiciados na corrupção de menores, posse irregular, posse ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, tráfico de drogas e ameaça. Mais importante para a gente encerrar, o estado de saúde dessa criança e com quem que ela está? Na data do fato, quando nós prendemos indivíduos, ela acabou ficando com a amiga da mãe, da Ketlin, que foi presa. Possivelmente, e com certeza o pai, diante da situação, deve ter ido buscar essa criança para voltar a conviver com o mesmo. Perante Coronel, eu e o filho, obrigado pela participação, agradecer também ao Sargento Boaventura e o meu xará, o soldado Douglas, pela participação e teve aí, graças a Deus, nenhuma consequência mais grave, porque, né Silvia, eles dispararam na uma, duas, três vezes, contra essas pessoas que estavam nessa casa e essa confusão poderia ter gerado aí uma fatalidade tremenda. Obrigada, gente, obrigada de verdade. Que Deus abençoe essa criança que é o que precisa nesse momento, né? E tomara que o pai também tenha um discernimento para cuidar dessa criança com muito amor. Obrigada a todos pela participação.